Boa noite, pessoal. Nossa, aqui é tanta buraco, Senhor Jesus. Gente, boa noite. Deixei meu menino lá internado de novo, mais uma vez. Tava conversando com a atendente lá. Desculpa não olhar pra vocês que eu tô dirigindo, tá? Tava conversando com a atendente. O cara tava muito forte, cara, porque ele saiu da doença do escarrapato, tá com doença renal, as plaquetas dele ainda não chegaram a 100%, né? E já é a segunda vez que ele é internado por questão das pedras nos rins. Da outra vez, o que aconteceu? Não houve uma intervenção cirúrgica pra abrir a barriga dele e tirar os cálculos, né? E o veterinário falou que acontece. Se ele não se alimentar, cumprir os protocolos passados por ele, as pedras vão voltar. Aí hoje o procedimento, eu não consegui nem aguentar ficar lá pra ver. Falei com o rapaz que eu ia embora, que eu não conseguiria ver. Eles abriram a barriga... Abriram a barriga não, fizeram um furinho na barriga dele pra poder drenar a urina, porque se ele ficasse à noite lá em casa, ele não iria aguentar a bexiga dele, poderia romper. E assim, me deixa... Eu estava trabalhando, né? Não sei se vocês sabem, mas eu trabalho 50 horas semanais, né? Eu trabalho dois turnos. Por isso que a frequência de vídeos, ela diminuiu, assim. Aí eu fui trabalhar de manhã, ele estava mais ou menos bem. Quando eu cheguei agora da escola da tarde, ele pediu ajuda, né? Ele ia com a patinha assim, por favor, me ajuda, né? O cachorro só falta falar. Aí eu desci com ele às pressas, aí eu consegui o mesmo veterinário que já atendeu ele da outra vez. O veterinário tentou passar sonda, tentou passar uma sonda, tentou passar segunda e não foi, entendeu? Ou seja, o cálculo renal está atrapalhando muito ele de urinar. Aí amanhã cedo, gente, é aquilo que eu falo, cachorro é igual uma criança. Vai ter gasto, tá? Para vocês terem gasto de emergência, porque eles ligaram, porque eles são parceiros lá, clínica, né? Eu ia fazer 330, mas dependendo, se passasse agora das 10 horas, ia ser 500 reais uma ultrassom. Aí eu falei, infelizmente não dá. É amanhã cedo, vocês fazem a ultrassom, que já é o preço normal, né? Fora da emergência, que é 330 reais a ultrassom fora da emergência. Aí eu falei para eles fazerem amanhã para poder ver onde é que está o cálculo renal. E tem uma intervenção mais certeira, né? Mas, infelizmente, ele vai ficar nisso aí, né? De vez em quando, tendo que... Aí eu liguei para uma moça, me ligou. Ela falou que com o gato dela funcionou o chá de quebra-pedra, que diz que em caso de produtos naturais, isso tem. Se você falar esse veterinário, ele vai me dar um soco, né? Mas eu vou ver se eles tomam. Diz que é muito bom esse chá de quebra-pedra. Aí eu vou ver se ele toma no lugar da água para ajudar a dissolver esses cálculos. Porque eu olhei esses cálculos, gente, no potinho. Se no ser humano é uma dor insuportável, imagine num pincherzinho, né? Deve ser uma coisa que não dá. Eu, assim, gente, vou falar para vocês. Eu estou esgotado de cansaço. Eu, óbvio, que eu nunca vou desistir do meu bichinho. Eles me deram muitas alegres, mas eu fico esgotado porque eu sofro junto com ele, né? Você vê o bichinho lá pedindo ajuda, você tendo que voltar com tanta frequência no veterinário, às vezes eu acho que, assim, parece que vai ser... que vou perder o bichinho. Aí eu até falei com a veterinária, né? Que ele é muito... ele tem sete anos. Ele não era idoso. A vizinha minha teve uma pinche que viveu 21 anos. Então ele não é velhinho. Eu brinco assim, mas ele não é velhinho, né? Mas é muito difícil. O estopim acende também, né? Porque eles sempre foram muito unidos. Tanto que quando eu abri o carro pela primeira vez, o cara total vomitou meu carro todinho. Estou vomitado meu carro. Aí o estopim entrou dentro do carro porque, tipo assim, ele já parece que entende que o irmão está doente, né? Eu vou ajudar meu irmãozinho, vou dar apoio moral. E ele ajuda porque ele está ali pertinho do catatau. O catatau se sente mais seguro, né? Aí eu deixei ele lá no veterinário. Não consegui nem ver o procedimento porque ia ter que fazer um furo na barriguinha dele, né? Eu não tenho estômago para ver, não. Aí ele vai ficar internado. Aí eu falei até com a moça da recepção para deixar um paninho, né? Porque ele só dorme no paninho. Aí ela falou que tem vários paninhos lá para ele dormir. E queria agradecer a vocês. Em dois minutos já conseguiu o valor para pagar o procedimento de hoje, né? Porque é assim, eu só peço ajuda no último extremo. Porque tem muita gente que 30 centavos, 50 centavos não faz falta. Mas outras pessoas, né? Está uma crise generalizada. Está tudo difícil para todo mundo. Mas obrigado a todo mundo. Em dois minutos consegui o valor. Um deu 10, outro deu 50 centavos, outro deu 1 real. E consegui o valor aí. Eu passei o cartão. Aí eu vou chegar em casa. Eu vou pagar, adiantar já o pagamento da fatura para esse dinheiro ir logo, né? Para o que deve. Aí eu agradeço de coração a vocês que puderam contribuir. Quem não contribuiu não precisa contribuir mais. Eu tento ser honesto em tudo que eu faço na minha vida. E se já deu valor, não precisa nem um centavo a mais. Eu não... É assim... Eu não... Não vou ser desonesto em manter... Eu até apaguei a chave Pix porque... Para ninguém depositar mais. É... Não precisa mesmo de coração. Eu acredito tudo muito na lei do retorno. Então se eu ser desonesto com vocês, uma hora a conta chega para mim, né? Então é isso. Já consegui o valor. Muito obrigado de coração às pessoas que contribuíram. Amanhã... É ultrassom, né? É... Estou sempre dando tudo certo e... Meu bichinho voltar para casa. O quê? Passa esse... Essa situação, assim, esse problema. Ele volta a ficar 100%. Ele brinca. Ele... Ele se coça com a barriguinha para cima. Mas eu fico triste porque... Na minha cabeça, assim... Deus, não deixa... Não leva meu bichinho, não. Porque ele está muito novo. E se... O catatau for antes do estopinha... Eu não sei o que será do estopinha porque... Eles chegaram na minha casa numa caixinha. Né? Uma caixinha de sapato. Então... Eles estão 7 anos comigo. Dormiram na mesma cama comigo. Sempre dormiram na mesma cama. Ah, tem nojo. É nojo na sua casa. Na minha casa. Minhas regras, né? Então... Eles sempre dormiram comigo. E... Sentiriam muita falta, né? O estopinha, se for... For antes. Um vai sentir falta do outro porque eles são irmãozinhos, né? Da mesma cria. Mas eu prefiro não pensar nisso. Eu faço o que for necessário pra... Pra poder cuidar deles, né? Vocês me ajudam bastante quando... Curtam os vídeos. Quando comentam. Eles sabem que a gente perdeu o nosso Instagram. Que era... Ajudava, né? Às vezes com a propaganda ou outra, né? A gente perdeu um espírito... Um espírito pouco. Um espírito ruim. Denunciou nessa página lá. E o Instagram pagou. Tinha 425 mil pessoas. E a gente perdeu. Então... As pessoas... Você vale o que você tem. Se você tem 430 mil seguidores. Você vale uma coisa. Se você tem 25 mil. Você vale outra coisa. Ou seja, não vale nada pra algumas pessoas. Mas eu acredito que as coisas mais valiosas que a gente tem... É a amizade que a gente criou, né? É com vocês. É seguidor aí na nossa casa. Todo lugar do Brasil que eu já fui, assim... É... Encontrei um seguidor. Encontrar uma pessoa que segue a gente. É muito legal. Muito bacana. Um carinho. E... Todo mundo sabe que eu sou muito simples. Muito humilde. Né? Trato todo mundo com muito carinho. Nunca deixei essa... A visualização da página. Os vídeos que se tornaram virais. Subi a cabeça. Tanto que... Eu trabalho... Passando agora em frente da minha escola, né? Eu trabalho em duas escolas. 50 horas semanais. Tem gente que acha, assim... Ah... Tem muitos seguidores. Ele não trabalha, não. Ele ganha dinheiro da internet. Ele não precisa... Não. Trabalho 50 horas. No nível de estresse. Que todo mundo sabe que o professor... Tá saturado. Já não aguenta mais, assim... Porque... É... Dois anos... As crianças foram da escola. As dificuldades que a gente já sabe que... O professor passa. Mas estamos aí. Estamos... Eu estou com saúde, né? Para cuidar dos meus bichinhos. E é isso que importa. Ter saúde para cuidar deles. E ser feliz, né? É... Apesar de... De todas as situações. Eu tento manter... Um sorriso no rosto. A felicidade. Porque a gente supera essas coisas aí, tá? Então, uma boa noite a todos. Obrigado de coração a quem doou. Quem não doou, não precisa. Tá? Eu espero que não faça falta para ninguém que doou. Porque eu sei que está difícil para todo mundo a gasolina. Chegando a R$8,00 em algumas capitais aí. A comida daqui a pouco vai dobrar de valor. Então, vai ficar difícil para todo mundo mesmo, né? Nessa hora. Eu não vou falar de culpados. Ah, porque o culpado é fulano. O culpado... É... É o mundo todo que está sofrendo, gente. Então, a gente tem que... Fazer o possível para eu diminuir esse sofrimento, né? Da gente, tá bom? Obrigado a todos de coração. Uma boa noite. E até breve, tá bom? Tchauzinho. Desculpa eu não pôde ter respondido vocês. Porque eu estou dirigindo. E se eu olhar para o celular, é muito perigoso. Tá bom? Boa noite a todos. Até mais.